o concurso caixa abaixo assinado queria melar a prova Ministério Público Federal e pediu esclarecimentos a banca e a Caixa Econômica Federal é esse o assunto que eu vou trazer para você especialmente neste vídeo muito bem eu sou Daniel Daniel Pereira Corte trabalho como preparação de alunos para concurso público OAB e ENEM e eu ensino a estudar como é que a gente estuda com qualidade aqui embaixo na descrição do vídeo você vê os links como é que você faz isso dê uma olhada tá tudo aqui bem fácil de você localizar ó de like comente isso é de lei isso é de lei isso é de lei não te custa absolutamente nada ajuda o canal ajuda o nosso vídeo é inscreva-se nosso canal e me coloque aí nas suas redes sociais vamos lá agora direto ao ponto sem nenhuma firula sem nenhuma enrolação gente tô pegando uma notícia aqui que já tá me vindo há algum tempo sobre o recente concurso da Caixa Econômica Federal são duas notícias civil na abertura do nosso vídeo um é um abaixo assinado o outro é uma manifestação do Ministério Público Federal vou dar uma dissecada nessa notícia vamos ver no que que ela nos importa considerando que o concurso já saiu né que nós estamos aguardando agora resultados e tudo mais você sabe o concurso do da Caixa Econômica Federal foi feita foi feito para todo o Brasil menos para o Rio Grande do Sul por questões que você já sabe acontece que os candidatos se movimentaram naquela oportunidade obviamente que antes do da prova no sentido de elaborar um abaixo assinado naquela oportunidade para solicitar o adiamento das provas em todo o país sob a justificativa de que a decisão enfrentada pelo Rio Grande do Sul faria com que a prova mesmo nacionalmente não fosse isonômica isto é igual as oportunidades são iguais aquele papo todo pois bem pois bem pois bem a ideia do adiamento geral do certame como aconteceu com o concurso nacional unificado né é iria naquele naquela ideia do do abaixo assinado ao encontro do posicionamento do banco que adiou a realização da seleção apenas no Rio Grande do Sul e diante disso os organizadores a notícia do correio Brasiliense de onde estou me baseando para essa reflexão com você diante disso os organizadores do abaixo assinado afirmaram ser uma questão de justiça e equidade uma possível decisão do adiamento total do certame portanto dizem eles lá no abaixo assinado que rolou o Brasil apelamos a sensibilidade das autoridades para adiar este concurso até que a situação seja normalizada e todos possam participar em condições iguais tinha lá no documento na oportunidade antes da prova evidentemente onze mil pessoas haviam assinado esse documento pois bem é claro a prova a prova saiu prova rolou só que é o seguinte não sei se por força também desse abaixo assinado o alguém provocou o ministério público federal entrou 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 na jogada também vou trazer aqui a notícia em complemento e eu acho assim das duas manifestações do ministério público e do abaixo assinado o que em tese para mim teria assim uma um valor maior teria um uma possibilidade maior de dar uma melada da uma melada no concurso principalmente na prova seria o ministério público porque o abaixo assinado tem seu valor claro mas a prova já aconteceu a caixa não iria agora a vou cancelar uma prova que eu já fiz não é uma questão de até de pensar e dizer o seguinte não não tem nenhum problema com esta prova já tá feita já tá entregue então acredito eu que o abaixo assinado não provocaria isso agora eu fiquei aqui um pouco encafifado é com o ministério público sabe porque porque o ministério público tem o seu valor tem a sua presença é na sociedade e disso aqui de repente se o ministério público eu já vou contar se interessou ele poderia acionar a caixa e a banca judicialmente no sentido de ou paralisar o concurso ou dizer ou simplesmente suspender aquela prova dizer aquela prova não tem valor vai ter que fazer de novo por uma questão que é a questão da isonomia agora vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá sobre o ministério público tá eu desdobrei isso para você poder entender bem para o que que eu quero dizer agora sobre o mp a decisão de adiar o concurso da caixa apenas em municípios gaúchos foi também questionada pelo ministério público federal a entidade enviou lá atrás inclusive um ofício ao banco que solicitava justificativa sobre a medida o objetivo do comunicado enviado a caixa econômica federal na oportunidade foi verificar se a prorrogação dos certames somente no rio grande do sul afetará a isonomia entre os candidatos já que pense outros estados farão as avaliações normalmente no dia 26 26 como fizeram no dia 26 de maio mais de 1 milhão e 200 mil pessoas de todo o país se inscreveram para o concurso com mais de 4 mil vagas para técnico bancário em nível e também funções de nível superior a caixa obviamente manteve né porque o concurso aconteceu é dizendo que para ela e ela não vê o público para fazer isso mas se ela fez a prova é por sinal de que para ela a isonomia não foi quebrada né e naquela oportunidade a caixa teria um prazo para responder o ofício enviado pelo ministério público federal confesso 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 que eu não tenho a resposta da caixa a este ofício mas isso me me chamou atenção volta a dizer o abaixo de senado não tanto mas o ministério público sim pode ser não sei aí é eu e que estou imaginando é que este essa essa manifestação do ministério público bem baseada do ponto de vista jurídico falando sobre a isonomia isonomia basicamente é que todo mundo tenha a mesma chance dentro das mesmas oportunidades dentro da mesma regra do jogo quebrar isso pode significar colocar algumas pessoas num patamar diferente dentro daquele concurso eu vi um posicionamento recente não sei se esse respondendo a caixa econômica federal dizendo aliás não sei se respondendo ao ministério público a caixa é dizendo que a isonomia não havia sido quebrada vi uma reportagem porque os candidatos do rio grande do sul competem entre eles não com os demais não sei até que ponto esse é um argumento é que justifique o adiamento só em um lugar das provas mas me ocorreu uma coisa e aquelas pessoas que por conta das chuvas morando no rio grande do sul haviam se proposto fazer o concurso num outro local e não puderam sair de lá também tem esse detalhe enfim vamos aguardar essas são as notícias né não quer dizer que a prova vai realmente ser melada e que o concurso vai voltar a fazer não é isso que eu tô dizendo eu tô dizendo que tem essas notícias lá atrás no ar duas né e que podem produzir efeitos futuros claro o concurso tá feito para falar a verdade acho que ele deve ser mantido mas eventualmente numa ação judicial uma ação civil pública alguma coisa o ministério público pode questionar isso eu não tenho ainda dados não tenho nada sobre o se o ministério público fez alguma coisa ainda não tem aliás se você tiver nos municia e com argumentos nos deixa aqui bem bem a par disso valeu duas coisas que eu queria trazer para minha reflexão volta a dizer gente boa não estou dizendo que o concurso vai acabar vai ser melado e que vai voltar a estar casero tô trazendo é para nossa reflexão porque acho importante que nós pensemos sobre o destino deste concurso legal é isso então bom deixa o seu like comentário e escreve-se nosso canal um abraço até mais tchau tchau tchau